A Paz do Senhor Jesus Nós somos da Igreja Cristã Maranata Convidamos a todos para neste momento Fechar os nossos olhos Nós vamos fazer uma oração de clamor ao Senhor Senhor, nós clamamos Pelo poder que há no sangue de Jesus Quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor Pedimos, meu Deus, o Seu perdão A Sua libertação Pedimos comunhão com o Teu Santo Espírito Já sentimos a Tua presença aqui conosco neste lugar Pedimos que o Senhor esteja, meu Deus, nos abençoando Para que nós possamos transmitir, meu Deus Aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações neste momento É o clamor que Te fazemos Agradecendo por tudo, no nome de Jesus Amém Agora, neste momento, nós vamos entoar um hino de clamor ao Senhor Senhor, subindo a Ti em oração Faz de mim um vaso novo Derrama o sangue de Jesus em mim Permite-me que entre no Santo dos Santos Perdoa-me do meu pecado Estende a Tua mão Preciso contemplar a Tua glória Preciso contemplar a Tua glória Concede-me Tua vitória Derrama o sangue de Jesus em mim Permite-me que entre no Santo dos Santos Perdoa-me do meu pecado E estende a Tua mão Senhor, 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 Senhor Nesse momento, nós vamos começar o período de intercessões Nós vamos iniciar este período com um clamor pela nossa pátria Senhor, nós oramos e nós intercedemos ao Senhor em favor da nossa pátria Meu Deus, nós pedimos uma bênção em favor dos nossos governantes Meu Deus, para que não haja nenhuma lei contrária à nossa liberdade de culto Mas que possamos cultuar ao Senhor nos nossos templos Meu Deus, com liberdade, com alegria Meu Deus, abençoa, Senhor, a nossa pátria Senhor, para que nada venha a faltar, Senhor, aos Teus servos Que não falte o pão, que não falte o emprego Meu Deus, mas o Senhor possa estar dando toda a direção Nós oramos, ó Deus, para que nós possamos tão somente confiar no Senhor E todas as coisas o Senhor fará Nós oramos para que haja temor, meu Deus, no meio dos governantes Nós oramos para que o Senhor possa dirigir todas as coisas E que possamos viver felizes e em paz na nossa pátria Oramos assim em nome de Jesus Amém, irmãs, glória a Deus Nós vamos, neste momento, interceder pelas famílias, pelos lares dos servos Nós clamamos, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus Quando apresentamos diante do Senhor as famílias Senhor Deus, em especial os nossos lares Que o Senhor possa estar guardando, preservando Senhor Deus, livrando das investidas deste mundo Livra, Senhor Deus, dos desempregos Livra, Senhor Deus, das enfermidades, Senhor Deus Abençoa os casamentos Restaura, meu Deus, aqueles que estão abalados Também ajuda na educação dos nossos filhos Nos conduzindo, ó Deus, com sabedoria, Senhor Deus Nós pedimos assim que haja a proteção O alcance dos nossos familiares Opera, meu Senhor, em cada coração Para que os nossos lares, as nossas famílias Meu Deus, possam estar na Tua presença, ó Deus Nós oramos em nome do Senhor Jesus Amém Amém, glórias a Deus Vamos orar agora pelos nossos irmãos que se encontram enfermos Senhor, nós clamamos pelo poder e virtude que há no sangue do Filho Jesus Pedimos ao Senhor contra os enfermos Que o Senhor possa, Jesus, abençoar todos aqueles que vão passar por cirurgias Que o Senhor possa estar hoje na mão dos médicos Ungir os medicamentos Também, meu Pai, levando medicamentos para aqueles que não têm Que o Senhor possa estar dando uma bênção de cura, meu Pai Todas as que eles servem ao Senhor Que o Senhor possa tirar toda a preocupação Que eles possam descansar no Senhor Porque eles devem saber que o Senhor é um Jesus que cura e salva Também pedimos ao Senhor, meu Pai, que possa estar curando Se tiver algum enfermo dos nossos familiares Se possa estar repreendendo, curando com poder e graça Assim nós oramos em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Vamos interceder agora pela vida profissional dos servos Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus Nós colocamos diante do Senhor A vida profissional dos teus servos, ó Deus Que o Senhor possa estar preservando, ó Deus A vida profissional dos teus servos, os empregos, ó Deus Abençoando aqueles também, ó Deus A qual estão desempregados Que o Senhor possa abrir portas, ó Deus E também, ó Deus, continuar preservando, ó Deus Ó Deus, também o testemunho dos servos, ó Deus Nos trabalhos, ó Deus Que o Senhor possa estar preservando, ó Deus A vida espiritual dos teus servos Dando um renovo a cada momento, Senhor Para que possam testificar do Senhor, ó Deus E que o Senhor possa continuar preservando, ó Deus Em nome de Jesus, amém, Senhor Aleluia, glórias a Deus E para finalizar, nós vamos interceder Pelas gestantes, pelas classes dos bebês Das crianças, intermediários Adolescentes e jovens da casa do Senhor Pedimos, Senhor, uma bênção Acerca das gestantes Suplicando, Senhor, uma bênção Em favor desta gestação Que as tuas servas sejam em tudo Abençoadas pelo Senhor Livra, Senhor, de má formação De acidentes, de enfermidades Meu Deus, opera a tua bênção Dê condição às tuas servas De preparar, meu Deus Todo o seu enxoval Opera também, Senhor, na vida dos bebês Das classes dos bebês Pedimos também pela classe das crianças Intermediários, adolescentes Pelos jovens da tua casa Oramos, meu Deus, para que Cada um em particular O Senhor possa estar visitando Concedendo a bênção Experiências com o Senhor Que a cada dia, meu Deus Eles possam servir ao Senhor com alegria Nós assim clamamos Em nome de Jesus, amém, Senhor Louvado seja o nome do Senhor Vamos passar agora por dois minutinhos De oração silenciosa Onde as irmãs poderão colocar De forma particular Diante do Senhor Todas as suas necessidades Amém, Senhor e Maria Amém. 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 Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir agora um louvor que antecede a palavra do Senhor. Cristo, vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro Prometido voltará. Cristo, vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro Prometido voltará. Oh, glória, aleluia, maranata, bem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz, dessa cruz. Tenho um consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, ele manda tempestar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, maranata, bem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz. Oh, glória, aleluia, maranata, bem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, glória, aleluia, maranata, bem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz. Oh, glória, aleluia, maranata, bem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Tenho um consolador, sua glória e esplendor, sua glória e esplendor, sua glória e esplendor, sua glória e esplendor. Vamos passar agora a leitura da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Jesus após ter ressuscitado, irmãs, e antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos que ele voltaria. Ele disse que um dia ele retornaria para buscar aqueles que são os seus escolhidos. A promessa da volta do Senhor, ela se faz presente em várias passagens bíblicas, em vários textos bíblicos no Velho Testamento e principalmente no Novo Testamento, a Palavra do Senhor, ela nos diz de forma clara e explícita que um dia o Senhor voltaria para buscar o seu povo, o seu povo escolhido para morar com Ele na eternidade. Nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, na carta aos Hebreus, e até mesmo no livro de Apocalipse, em todos esses lugares nós encontramos referências a respeito da volta do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, Paulo escreveu aos Tessalonicenses e pelo Espírito Santo ele relatou como seria essa volta, que ele chamou de arrebatamento da igreja. A igreja fiel, ela vive, ela crê nessa promessa e ela vive essa promessa todos os dias porque ela crê nessa palavra, ela vive essa doutrina e ela espera ansiosamente por esse grande dia. A igreja fiel é aquela que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é aquela que vive de acordo com a doutrina desta palavra, é aquela que anda no processo, que se santifica todos os dias, que anda em fidelidade ao Senhor, porque para Deus não existe denominação, para Deus existem duas igrejas, a igreja fiel e a igreja infiel. Nós estamos preparados e todos os dias nos preparando espiritualmente para que nós possamos herdar essa tão grande bênção que é a bênção da vida eterna. A nossa maior recompensa é a vida eterna, irmãos. A igreja do arrebatamento é a igreja que anuncia essa tão grande salvação todos os dias. Nós que estamos aqui, irmãos e irmãs da igreja cristã Maranata, nós anunciamos essa salvação em Jesus Cristo todos os dias. Nós sabemos que pela palavra Ele é o caminho, a verdade e a vida e que nós só chegaremos ao Pai através do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui anunciando esta palavra enquanto Jesus não volta e nós sabemos que isso se dará em breve. Por isso nós temos pressa em anunciar porque os sinais estão se cumprindo, os sinais são uma realidade no nosso tempo. Muitos já se cumpriram, outros estão se cumprindo, estão patentes aos nossos olhos. Todos aqueles que têm um conhecimento da palavra do Senhor sabem que falta somente ser dada a palavra de ordem da parte do Senhor. Como nós lemos no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. A igreja fiel é a noiva de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo e que voltará para nos buscar. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, está escrito Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e que guarda as profecias contidas neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizarmos a nossa palavra, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, está escrito que aquele que dá testemunho dessas coisas diz Certamente cedo venho e venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Esse é o grito da igreja. Amém. Vamos glorificar o Senhor por este momento. Nós te glorificamos, meu Deus, nós te bendizemos pelo momento em que passamos aqui com o Senhor, que o Senhor esteve conosco nos guiando, nos conduzindo, colocando as Suas palavras, meu Deus, em nossos lábios para que nós pudéssemos estar transmitindo a quem nos assiste. Nós glorificamos ao Senhor por essa promessa gloriosa da volta do Seu Filho, Jesus. Por ela nós vivemos, meu Deus. Nós pregamos esta palavra porque nós cremos, meu Deus, que é a verdade, é a vida. e nossa maior recompensa é a vida eterna. Nós temos certeza disso e por isso estamos aqui, Senhor, anunciando esta palavra. Te adoramos por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelo Seu povo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. No nome de Jesus. Amém. Vai aparecer aqui na nossa tela um QR Code e também um número 0800 para os irmãos que desejarem, para todos aqueles que desejarem ligar para receber uma oração, uma assistência da parte dos nossos irmãos e pastores da igreja. Podem ficar à vontade para fazer as suas ligações e que todos estão à disposição para atendê-los com o maior amor. A todos, a paz, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus O Senhor Jesus O Senhor Jesus